Mãe Saúde mãe! Saúde mãe! Mostra o dente aqui pra mãe Deixa eu ver o dente Quanto dente tem nessa boca A gente molhou todo com a água, né? Sem vergonha Vai ler o livrinho? Conta pra mãe a história do Ferdinando Hum, vamos ver o Ferdinando? Vamos ver? É, vamos ver? Vamos ler então, vamos ler com a mãe Olha Aqui tá o Ferdinando Olha aqui, ele tem uma bola Olha aqui, ele tem uma bola, Adriana Ai O que mais que ele tem? É? Parece um beijo Parece um beijo Que vem com a mãe? Que vem com a mãe? Que? 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 Ai, vem com a mãe Vem, vem